E aí, beleza? Vamos continuar os exercícios de dedilhado? Se você ainda não assistiu a aula de dedilhado, assista para aprender como você vai fazer os exercícios. Clique aqui em cima para você assistir a videoaula anterior, então vamos continuar com os exercícios. Agora vamos fazer assim, agora contando o compasso de três tempos, com os tempos E's. Vamos contar assim, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, 1, e assim por diante. Este exercício vamos fazer assim, o tempo 1 nós vamos fazer P, o tempo E, I, o tempo 2, M, o tempo E nós vamos fazer o A, o tempo 3, M, e o tempo E, o dedo I, e volta tudo de novo. Então fica assim, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, P, I, M, A, M, I, P, A, M, A, E, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, P, I, M, A, M, I, P. Agora nós vamos fazer com os acordes, então eu vou fazer o Sol, 1, E, 2, E, 3, E, P, I, M, A, M, I, P. Aí o que a gente vai fazer ao invés de P no Sol, nós vamos fazer no Dó. Tá? Então fica 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, 1. Aí volta pro Dó, né? 1, E, 2, E, 3, E, 1. Aí você vai voltar pro Sol. Você vai fazer um baixo só, né? 1, E, 2, E, 3, E, 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 1, E, 2, E, 3. E, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, e assim você vai seguindo. Faz esse exercício até você ficar bom, até você ver que já tá fazendo bem rapidinho. Agora vamos fazer outro que é bem interessante, mas nós vamos usar os dedos em conjunto. Vamos usar o compasso de 4 tempos e também contando os tempos esse. 1, E, 2, E, 3, E, 4, 3, 1, E, 2, E, 3, E, 4, 3, e monte o Sol. Nós vamos fazer o Sol então. Certo, agora vamos fazer assim. No tempo 1 vamos tocar o dedo polegar e no tempo E nós vamos deixar o Sol reverberar. No tempo 2 nós vamos puxar as 3 cordas. No tempo E nós vamos bater o baixo. E aí nós vamos esperar reverberar no tempo 3. E no tempo E nós vamos fazer o baixo de novo. E aí depois nós vamos finalizar no tempo 4 os 3 e no tempo E reverberar de novo. Então ficaria mais ou menos assim. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 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 1, E, 2, E, 3, E, 4 rápido, até a hora que você fizer mais ou menos assim, ó. Dá pra você alternar, né, Dó, tá? Nota que eu tô abafando as cordas, eu volto e abafo elas, por quê? Porque é o tempo que elas terminam, tá? E aí, aprendeu com esse exercício? Ainda não, não tem problema, me conta aqui no seu comentário, coloca um comentário me falando qual será a dificuldade. E é isso aí, essa é a aula de hoje, se você gostou, deixe seu like aqui embaixo pra ajudar, compartilhe o vídeo com seus amigos e favorite esse vídeo. Na próxima aula, vou ensinar o dedilhado do reggae, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra você ficar por dentro das próximas vídeo-aulas. Eu vou deixar aqui pra você esse vídeo, porque se você ainda não entendeu bem, você precisa assistir esse vídeo. E pra ajudar um pouco mais, eu vou deixar este tutorial de violão de uma música do Rodolfo chamado Até Que A Casa Seja Cheia, que é bem interessante pra tocar com cordas independentes com a palheta. Até a próxima aula. Falou, xalão, xalão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?